E quando um valentão acha que é bruto, ele acha o outro mais doido que ele. Foi o que aconteceu, Renato, em Uberlândia, o homem acabou prensado contra o próprio carro numa briga de trânsito, Iago Rocha. Doideira! Câmeras de segurança flagram a confusão. Perceba que os dois carros brancos param no meio da rua. No de trás, uma mulher desce. Em seguida, o motorista do veículo da frente também desembarca. Ele carrega em uma das mãos um cassetete. O homem caminha até o outro carro e faz ameaças. Quando o motorista retornava para o veículo, ele para e volta a discutir. É quando ele é atropelado e prensado no próprio carro. Após o atropelamento, o condutor parou o carro um pouco mais à frente e aguardou a chegada da polícia. Aos militares, ele disse que atropelou o homem para se defender após ter sido ameaçado. Segundo o boletim de ocorrência, testemunhas afirmaram que tudo começou após a vítima não conseguir realizar uma ultrapassagem momentos antes. Após conseguir ultrapassar o carro, ele parou o próprio veículo. Foi quando a discussão começou. O SAMU foi acionado e socorreu a vítima atropelada. No bolso dele foram encontrados cigarros de maconha. No carro, além do cassetete, um soco inglês e um canivete foram apreendidos. Já o motorista do outro veículo foi levado para a delegacia. O que é isso? O bicho estava indo para a guerra. Sabe o nome disso? Cassetete, soco inglês. Ignorância. Andando com um cassetete, soco inglês dentro do carro. Quando achou, trombou, trombou.